Olá, aqui é Tereza Anistia Artes. Vim trazer uma proposta para vocês, um prato de uva, tá? Bem centrado aqui, ó. Já fiz o fundo do prato, o piso, né? Com siena. Agora eu vou fazer atrás do prato aqui, tá bom? Vamos lá, vou continuar. Com siena. Então a gente vai pegar um pouquinho de siena no pincel, no pituar, e vou passar meio que aquarelada, tá? Então a gente vem passando aqui em volta, ó, e vamos esfumando bem para aparecer o nosso prato de fruta, tá? A gente esfumaça aqui, ó. Faz um tipo aquarelado, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó. Um pouquinho de siena, um pouquinho de diluente de tecido. A gente vai fazendo esse aquarelado aqui, ó. Fica até o final, gente, para vocês verem como é que vai ficar bonita essa decoração aqui do prato. Não se esquecendo de dar o like, para o canal crescer, né? E curtir, né, gente? Assistir até o final. Isso que importa. Quero que vocês conheçam bastante o meu trabalho. E se ficar no canal, assistindo, vai ver até o final como é que fica. Esse movimento aqui que eu estou fazendo igual para todos. Esse lado aqui. E esse aqui, ó. Posicionando um horizonte, né? Aqui eu vou dar mais uma esfumada. Quero bem bagunçadinha aqui. Como se fosse uma toalha. Agora a cor opcional, né? Tá vendo, gente? Isso aqui é da minha... Essas poeirinhas aqui é da... É da sacaria, tá? Então aqui eu vou dar mais um fundinho escuro, ó. Em alguns pontos, a gente faz um ponto de sombra. Aqui, ó. Aí eu já não uso aquarelado, não. Já vou usar tinta pura, tá? Tá? Essa sombra aqui, ajuda a suspender nosso... Nosso elemento, que é o prato, tá? Tá vendo? Não precisa ser tudo igual, não. É bem assim mesmo. Bem aleatório a pintura aqui, ó. Os pontos de sombra. Tá bom? Agora nós vamos continuar. Nós vamos pintar essa uva. Vamos pintar o prato, aliás. O prato tá na... Tá por trás, né? Das uvas. Então nós vamos usar o cinza claro. Vou passar o cinza claro nele todo, tá? Vamos fazer um tipo de uma porcelana. Gente, preenchi o círculo todinho, que é um círculo. Esse prato aqui é um círculo, com duas de separação. Essa e essa aqui, ó. É um círculo, né? Então a gente vai agora passar o cinza escuro. Eu passei o cinza claro. Agora eu vou fazer um cinza escuro nas dobras, nessas viradinhas aqui do prato, ó. Entendeu? Nessa marcação aqui, ó. Do prato. Por quê? Depois eu vou mostrar porquê eu estou fazendo essa sombra primeiro. Tá? Então eu vou fazer essa sombra com cinza. Agora, eu estou usando esta cor. Vocês, que não tem necessidade de seguir a minha cor. Vocês podem seguir a cor de vocês. Branco com azul, verde com branco. Entendeu? Fazer essa mesclagem de cores. Isso aí é opcional. A uva não. A uva nós vamos fazer da cor que ela é. Tá? Que eu estou propondo aqui nesse trabalho. Vamos lá. Já passei o cinza nessa... Nessas... Nas beiras do prato. Bem cinza, tá? Agora nós vamos pintar nossa uva. Depois nós vamos dar o acabamento do nosso prato. Tá bom? Fica até o final que vocês vão ver. Vamos passar o diluente para dar uma olhadinha nas nossas uvas. Trabalho não é tão difícil. Entendeu? Você fez um círculo. De dentro desse círculo, você faz outrozinho. Ou então, faz só o círculo e enche de uva. Também fica bonito. Vamos lá. Com o vinho, nós vamos começar a escurecer essa uva. Com o vinho, nós vamos passar aqui. Dentro da nossa uva aqui, ó. Aonde tiver sombra, a gente põe o vinho, tá? Elas não são muito grandes. Então, é fácil da gente separar. Como elas estão bem úmidas. Aí, dou uma esfumada. Pra soltar um pouco a cor. Né? Aqui a gente põe também. Agora eu vou vir com a amora. Já vou trabalhar esses aí. Porque se não seca, fica manchado. Vem com a amora. Vou limpar o pincel pra tirar o excesso. Vem com a amora. Esse meu pincel aqui, ele é redondinho. Ele é bom pra... Pra fazer essas mesclagens. Tá vendo? Minha sacaria tá cheia de pelo. Esse tecido aqui tá dando problema com pelo. Aí, segura no pincel. Aí, faz bagunça. Tá vendo, gente? Com a amora, hein? Olha só como é que já vai dando volume. Vou pôr esse pincel porque ele é redondinho na ponta. É redondinho. Agora, com a cor rosa bebê, eu vou dar a luz, tá? Um rosa bebê. Bem pouquinho no pincel. Assim, ó. A rosa bebê tá... Um pouquinho aguado. E assim a gente vai fazendo as uvas, tá vendo? Fazendo essa... Fazendo essa... Essa mesclagem. Tá? Aonde vem que precisa um ponto de escuro, a gente põe, tá? Ó. E assim a gente vai fazendo. Vamos fazer elas todinhas assim, nesse mesmo tom. Já adiantei essas uvas aqui. Agora, eu vou fazer essas duas, mais essas duas aqui com vocês, ó. Ó. Eu faço assim, ó. Um pincelzinho redondinho, chatinho. Eu faço... Esse círculo assim, ó. Quando ela tá solta, é. Fica mais fácil. Ó. Uma cor, vim, uva, né? Tá vendo? Olha como é que ela já tá em forma de uva. Porque elas tão pra cima. Então, a gente tem que fazer assim. Deixamos a sombra embaixo. Colocamos a luz em cima, tá vendo? Agora, com... A rosa bebê, eu vou fazer essa sombra... Essa luz daqui de cima, ó. Tá vendo? Agora, nós vamos procurar onde tá as luzes. E nós vamos fazer nossas luzes. No caso aqui, ó. Aqui. O rosa bebê, tá? Essa aqui tá errada. Tá? A luz vai pegar aqui, ó. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o cabinho da nossa... Da nossa folha. Um vez pinheiro. Aliás. Não é... O cabinho é marrom. Eu vou colocar marrom, tá? Ó. Aqui tá saindo um cabinho, ó. Vou colocar marrom. Depois, eu vou colocar um pouquinho de verde. Pra ficar bem aquele tom... Meio marrom de verdeado. Então, um toquinho de verde, só pra dar uma... Uma nuância. Verde oliva. Vou passar aqui em cima, ó. Pra não ficar tão artificial. Pra não ficar tão artificial. Agora, com o pincelzinho mais fininho, eu vou dar uma luz nesse cabinho. Com o branco, tá? Com o branco, eu já vou fazer aqui, ó. Assim, só um rabisquinho, assim, ó. Fazendo movimento no nosso cabinho. E aqui... A gente vai também fazer... A gente vai também fazer... Cabinho também. Tá? Só que eu tô usando verde agora, tá? Um pouquinho de branco, eu vou dar uma luzinha aqui. Vamos nós. Agora, nós vamos fazer o nosso terminal... O nosso prato. Que é o branco, tá? Vou fazer o branco aqui, ó. Deixa eu limpar o meu pincel, que tá com... O branco vai vir aqui... Pra fazer o nosso beiral aqui do nosso prato. Aí vem esfumando pra fazer a luz. Ó. Assim mesmo. Fazer movimento de luz. Continuando aqui. Agora a gente vai fazer aquele... Aquelas viradinhas, assim, ó. Que já estava marcada aqui no prato. Olha lá. Agora... Olha lá. Primeiro eu fiz o fundo, né, com branco O fundo do prato Para realçar, né, agora eu vou continuar, vou continuar, tá Vou dar uma esfumada aqui, vou esfumar aqui, ó Para fazer volume no nosso prato Uma luz branca bem seca Aqui, ó Tá Aqui também, ó Uma luz Isso aqui dá volume, né Então é assim, tá vendo? Aí o cinza fica como uma sombra Do prato Fica lindo assim, né Onde puder botar mais branco A gente põe, ó Onde está a evidência Agora eu vou fazer a luz Maior aqui Gente, agora dando acabamento Já clareei um pouquinho o prato Deixei a cor cinza com mais evidência Por trás das uvas, né Agora eu vou passar um marronzinho aqui, ó Bem na beiradinha do prato Isso aqui é para quê? Para a gente fazer a sombra Agora é o acabamento Bem próximo ao prato A gente passa uma Essa sombra De marrom No piso aqui, ó Para ele Suspender Ele vai suspender Está vendo? Aqui ficou mais suspenso E está pronta Nosso trabalho Espero que vocês A próxima proposta Tá? Fique com Deus Até a próxima Tchau, tchau Bye, bye Dê um like Tchau, tchau Tchau